Ae, é o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo porra Sabe por que? Chegou ele, o brabo, DJ Bruninho em PZS Para de ligar, isso me irrita, quer me rastrear, bota um chip na... Ela botou o GPS dentro da xoxota Ela botou o GPS dentro da xoxota Calma aí, piranha, meu pau tá calculando a rota Calma aí, piranha, meu pau tá calculando a rota Para de ligar, isso me irrita, quer me rastrear, bota um chip na... Quer me rastrear, bota um chip na... Quer me rastrear, bota um chip na... Para, para de ligar, isso me irrita, bota um chip na... Quer me rastrear, bota um chip na... Ela botou o GPS dentro da xoxota Calma aí, piranha, meu pau tá calculando a rota DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria DJ Miller, solta a putaria Vamos traduzir o ar, sou um modelão É o chefe da putaria, né porra? É ele mesmo, DJ Miller Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por quê? Chegou ele, o brabo, DJ Brinim, PCS Para de ligar, isso me irrita, quer me rastrear, bota um chip na... Ela botou o GPS dentro da xoxota Ela botou o GPS dentro da xoxota Calma aí, piranha, meu pau tá calculando a roda Calma aí, piranha, meu pau tá calculando a roda Para de ligar, isso me irrita, quer me rastrear, bota um chip na... Quer me rastrear, bota um chip na... Quer me rastrear, bota um chip na... Para de ligar, para de ligar, isso me irrita, bota um chip na... Ela botou o GPS dentro da xoxota Ela botou o GPS dentro da xoxota Calma aí, piranha, meu pau tá calculando a roda Calma aí, piranha, meu pau tá calculando a roda DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria DJ Miller, solta a putaria Vamo traduzir, vamo traduzir Sou mandelão Pera, prática, pula... Pera, prática... Pera, prática... Pera, prática... Obrigado.